Olá meus amigos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, é um grande prazer tê-los aqui para mais um vídeo e hoje eu quero testar a eficiência de uma máquina aqui no sítio meus amigos uma máquina que promete dar agilidade às nossas atividades aqui principalmente no campo e eu quero dividir tudo isso com vocês então bora comigo que eu quero apresentar um negócio muito bacana para vocês aqui hoje o objetivo desse perfurador de solo aqui na propriedade é agilizar a nossa mão de obra e é claro, não ficar sofrendo na cavadeira estamos aí com um projeto de 2 hectares de pastagem, vamos precisar dividir essas áreas então vamos ter que plantar muitos mourões e essa máquina veio para dar agilidade ao nosso trabalho então vamos conhecer um pouco da máquina, logo após a eficiência dela vamos fazer o teste aqui na prática antes de levar ela de fato aí para o trabalho, nós vamos testar aqui essa broca que ela tem 30 centímetros ela faz um furo de 30 centímetros e nós temos outra broca ali com furo de 20 centímetros nós vamos testar as duas, mas antes vamos ver algumas informações importantes de colocar essa máquina para operar esse perfurador de solo aqui, ele é o BPS 52 muito importante meus amigos, assim que vocês adquirirem qualquer máquina, qualquer ferramenta é ler o manual de instrução isso aqui tem informações muito importantes nunca deixe de ler o manual de instrução então aqui ó, a BPS BPS 52 ela é uma máquina de dois tempos ela tem aqui ó, dois cavalos de potência, 52 cilindradas aí tem aqui a redução de 40 por 1 aproximadamente aí 9 quilos e 9,45 quilos peso dela então tem aqui a capacidade do tanque, 900 ml a partida manual essa máquina de dois tempos ela precisa misturar o óleo na gasolina a proporção que a empresa vem pedindo para fazer aqui ó então é muito importante você ficar atento essas informações porque se você trabalhar certo, conforme o manual você vai ter garantia aí do fabricante e sua máquina sempre vai estar uma máquina boa sempre pronto para você poder operar então ela tem aqui ó o afogador dela aqui onde você dá a partida o guidão aqui a aceleragem o botão de liga e desliga a primeira vez que você vai utilizar você tem que bombear essa bolhazinha aqui para você injetar a gasolina no sistema no carburador então tudo certo, tudo pronto nós vamos fazer agora um teste para ver a eficiência aí dessa máquina bom eu já sei que essa broca de 30 centímetros com certeza ela vai tomar mais força do operador porque ela é maior o atrito é maior então no solo mas também vamos ver ela sendo aí operada na broca de 20 centímetros então bora lá porque o negócio aqui vai ficar show de bola hein eu quero testar ele aqui ó nessa área aqui ó a área que passa carro tá vendo a marca do pneu isso aqui tá compactado e eu vou botar ela para trabalhar aqui porque colocar ali vai ser muito fácil né então eu quero ver ela cavar aqui tanto com a broca de 30 tanto com a broca de 20 então vamos lá porque esse teste aqui vai ser power viu então eu vou botar ela quando eu vou botar ela eu vou botar ela com a broca de 30 então vamos lá com a broca de 30 com a broca de 30 o 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 Vamos lá. Vamos lá. Eu quis colocar logo no sistema hardcore aqui, pessoal. Olha a profundidade que ela fez aí, ó. 80 centímetros de profundidade, uma largura de 30 centímetros. Isso aqui você consegue plantar mourões. Qualquer tipo de lavoura que você for fazer aí, ó. Agiliza demais o seu trabalho. Então, não tem como dizer não, pessoal. Vamos lá que eu estou curioso para ver agora essa bichinha funcionar aqui. Vou falar para vocês, hein. Tem que ter o braço forte, amigos. Porque quando ela está nessa rotação, ela puxa de lado. Então, uma dica muito importante. Não vai operar isso aqui com o braço mole, não. Porque pode causar um acidente. Então, quando você pegar aí no guidão, tem que segurar com firmeza e pressionar também um pouco em direção ao solo para ela ir cavando. E essa pressão, ela tem que ser condizente com a potência da máquina. Porque se você pressionar muito, aí você vai fazer com que a máquina não trabalhe com total eficiência. Então, você vai medindo um pouco da força. Mas aqui no guidão, não dê mole não, pessoal. Segure com força para que ela não gire aí e possa causar um acidente. Então, esse foi o teste com a broca de 30. Numa área bem compactada, viu, amigos. É a área que a gente entra aqui no sítio com o carro, ó. E eu não fiz ali no arado, não. Nós vamos fazer um teste ali também. E eu não fiz ali no sítio com o carro. Impressionante o trabalho que essa máquina faz. Eu estou pasmado aqui. Principalmente porque eu vou ter que abandonar a cavadeira de boca, pessoal. Vocês não sabem a felicidade que isso dá na gente aí. Tem que abandonar a cavadeira para poder utilizar essa máquina, fazer essa máquina trabalhar por mim aqui. Isso vai ser um sucesso. Olha o resultado disso aqui. Essa broquinha de 20 aqui, ela é muito nervosa. Ela é menor. Então, meu amigo, ela vai. E eu estou botando aqui num solo compactado. Então, se vocês forem me perguntar se num solo compactado fura, olha a prova aqui. Está vendo, pessoal? Tanto esse furo maior quanto o furo menor. E com toda sinceridade, eu fiquei surpreso aqui com o desempenho dessa máquina. E agora, para a gente brincar mais um pouquinho, fazer uns testes a mais antes de fazer o trabalho de fato lá na área da pastagem. Nós vamos plantar mais de 50 mourões para fazer a cerca. Mas agora eu vou fazer uns testes aqui aleatórios. Isso aqui vai ser transformado num pomar. A gente vai também utilizar ele para plantar aqui os citros, laranja, mexerica, limão, entre outras coisas. A gente vai transformar essa área. E é lógico, a cavadeira de boca aqui, com certeza, não vai mais trabalhar com a gente. Vai trabalhar agora é a máquina. Jardel, você indica para qual tipo de profissional essa máquina? Meus amigos, todo profissional que lida com a terra de jardinagem, agricultores, pecuaristas, profissionais que trabalham com cerca, isso aqui não tem. Falou que tem que cavar buraco no chão, ela se aplica aí para qualquer tipo de atividade. Esse pomar que nós vamos plantar aqui não vai levar nem meio dia, porque o que mais toma tempo aí e cansaço do sujeito é cavar esses buracos. Agora olha só, o monstrinho que chegou aqui no sítio. Agora a coisa vai andar aqui, meus amigos. Pessoal, com certeza, máquina mais do que aprovada. Se você quer agilizar aí a sua mão de obra, principalmente você profissional que trabalha com cerca, vale a pena investir numa máquina dessa. Jardel, quanto que custa uma máquina dessa? Amigos, esse sistema aqui, você compra o motor, ele está aí uma média de mil reais, você compra isso pela internet, essas brocas aí, 300, 400 reais, depende o tamanho, o diâmetro da broca. Então o conjunto desse aí fica aí em média entre 1.600, 1.800, vale a pena o investimento, amigos? Porque você vai potencializar a sua mão de obra. Muitas vezes se você paga alguém para fazer buraco aí para você, se você tem uma máquina dessa, você mesmo faz o seu serviço. Então, isso aqui veio para poder ajudar realmente o produtor rural aí, nas atividades, na lida do dia a dia. Então, com certeza, ó, extremamente aprovada essa máquina. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, de todas essas informações. E é claro, se você chegou aqui nesse momento do vídeo e ainda não se inscreveu, inscreva-se. Tá certo? Um grande abraço e nos vemos num próximo vídeo.